Estamos aqui na rua Canindé, número 150, na nova loja da Tamires, em Chovais. Tá a coisa mais linda, gente. Vocês precisam ir conhecer. Aí você já vai achar de tudo que você precisa. Continua com aquela promoção vindo da vlogueira do lar. Você vai comprar uma peça no valor de atacado. E olha que maravilha. Pode levar uma peça só. Não precisa levar três peças iguais, né? É como se fosse o cupom de desconto. Essa loja tá a coisa mais linda, gente. Tá perfeita. É Deus abençoando essa menina. Oh, menina sábia. E abençoadora, viu? Demais. Olha aí, gente. Ela tá apresentando pra você com bastante carinho, com bastante amor. Olha, parabéns, Tamires. Tá lindo, 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 lindo. Tô apaixonada nessa loja, viu? Apaixonada. E assim, fica pertinho da loja que vocês têm costume de ir ali no Shopping Carnot, que tem duas lojas dela maravilhosas lá também. E você saindo ali, até mesmo pela garagem, você já vai tá na calçada da nova loja dela. Isso mesmo. Você vai sair, vai pegar a sua esquerda, vai tá na mesma calçada. Você já acha a nova loja. E é uma delícia essa loja pra você entrar. Tem banheiro pra você usar. Tem aquele cafezinho, aquela aguinha geladinha. Tem tudo aí pra você. Então, vem. Vem. Vem pra loja da Tamires em Chovás e fala que veio da Vlogueira do Lar pra você obter os descontos. Tem tudo o que você precisa. Utilidades domésticas e cama, mesa e banho. Vem. Vem pra loja mais abençoada do Brás. É da Tamires em Chovás. Menina abençoada do Brás. Que lindo. Olha isso, gente. Olha essas cortinas. Deixou muita exposição pra vocês. Isso que é legal. Olha. Eita, Tamires. Ah, com certeza, turminha. Vai mesmo. Beijo. Eu tô aqui na Tamires em Chovás e olha o tanto de manta linda que tem aqui. Olha as estampas que tem aqui. Meu Deus, olha. Eu tenho dessa manta em casa. Eu amo usar na minha poltrona. Deixou ela bem mais bonita, arrumadinha. Olha, amei. Precisa até levar mais pra ir modificando. Porque você pode levar, tipo, com essas estampas de xadrezinho. Com lista. Então, dá pra você modificar seu sofá. Pôr uma cor neutra, amarela, lisa, né? Cores lisa, rosa, preto, marrom. Olha que legal a variedade. E o preço tá... O tamanho dele é R$ 1,80 por R$ 2,20. No varejo, R$ 45,00. E no atacado, R$ 40,00. Isso mesmo. E se você falar que veio da vlogueira do lar, dá aquele chorinho que a Tamires vende no atacado. Há uma peça. Sendo que três peças que você pode levar no preço de atacado. Se você falar que veio da vlogueira do lar, você leva um no preço de atacado. Pode ser? Eu vim recorrendo. E aí? Tá gostando dessas mantas, dessas cores, desse degradê de folhas? Olha que graça. Ele é de xerpa também, muito gostoso. É aqui na Tamires em Chovais. Isso mesmo. Olha. Gente, desse aqui eu ainda não tenho. Vou ver se eu compro pra mim. Ele é muito lindo. Esse é casal, tá? Ele é o Macia Folha. Ele tá no varejo por R$ 110,00 e no atacado por R$ 90,00. Então é o seguinte. Se você não falar que veio da vlogueira do lar, você vai pagar R$ 110,00. E se você for comprar no atacado, você tem que levar três mantas dessa. Agora, se você falar que veio da vlogueira do lar, você vai levar uma peça no preço de atacado. Então fala que veio da vlogueira do lar pra você ter esse descontão que a Tamires dá pra quem vem do meu canal, tá bom? Eu falo aqui no Instagram, mas quem vem do canal também. Olha essas mantas caneladas com estampa. Olha que maravilha de casal, tá? Ela tem xerpa. Isso mesmo. Muito gostosa. É aqui na loja da Tamires em Chovais. Isso mesmo. E aí, o legal. Quem vem do meu canal vlogueira do lar vai ter uma promoção. Você vai falar assim, ó. Vim da vlogueira do lar pra você. É um... Como se fosse um cupom de desconto. Porque é o seguinte. Essa manta, ela tá custando no varejo R$ 100,00. No atacado R$ 85,00. Atacado, se você levar três peças, aí sim você paga o atacado. Mas se você usar o cupom de desconto que é falando que veio da vlogueira do lar, você vai comprar uma peça nesse valor de atacado por R$ 85,00. Isso mesmo. Não é legal? Então, bora falar que veio da vlogueira do lar pra você comprar mantas maravilhosas pra você revender aí na sua cidade ou usar aí no celular com a sua família. Quem já ouviu falar da manta que brilha no escuro? Isso mesmo. Aqui na Tamiris, em Chauval, você vai encontrar a manta que foi um sucesso. Há um ano inteiro foi um sucesso essa manta. E essa manta que brilha no escuro, ela é tamanho... Esse aqui é tamanho casal? Esse? É, tudo casal. Tudo casal, né? Tá. E a manta que brilha no escuro aqui, ela é tamanho casal. Varejo R$ 55,00. Atacado R$ 45,00. E no atacado, três peças. Pra você pagar R$ 45,00. Só que é o seguinte, quem falar que veio da vlogueira do lar, vai levar uma peça em preço de atacado. Então, falar vlogueira do lar, é o seu cupom de desconto. Isso vai ajudar bastante. E aí? A manta que brilha no escuro, você coloca no sol, à noite, se apaga a luz, ele vai brilhar, que são essas partes aqui, ó. Muito legal, né? É aqui na Tamiris e Chovais. Olha esses jogos de panela. Olha, aquele alumínio batido, forte, tem pintados, tem esse aqui, que eu falo que é um rústico, né? Eu acho ele lindo, de verdade. Tampa de vidro, não é antiaderente, é alumínio por dentro. Muito lindo, né? E aí? No varejo, ele tá por R$240,00, vem cinco panelas, ou no atacado, por R$230,00. Isso mesmo. Aí, o que você vai falar? Vim da vlogueira do lar, e quero pagar o preço de atacado, R$230,00, levando um jogo só. Pode fazer? Posso usar esse cupom de desconto? Pode usar sim. É só falar com o pessoal aqui da loja, que você leva por preço de atacado, e geralmente atacado, você tem que levar três conjuntos. E falando que vem da vlogueira do lar, você leva um conjunto só, do jeito que você gostar. Estou aqui na Tamires, em Chovais, e eu tô aqui na parte de fora, vendo as belezuras que tem aqui, esses kits de banheiro. Só que pra mim, aqui não tá tendo preço, pra eu falar pra vocês. Mas olha os modelos que tem. Olha que tem a porta papel higiênico, uma graça. Agora, por R$30,00, olha essa semaninha que tem aqui. Tá? Coisa mais linda, ó. Os barrados dos panos de prato. Coisa mais linda. A semaninha vem sete. É uma sacolinha, pode dar de presente. Vem sete panos de prato. Ai, amei. R$30,00, ó. E aí, que tal vir aqui na Tamires, em Chovais, e comprar lençol por um preço fixo, super baratinho. Esse contém três peças. Vai ter várias, ó, estampas. É muita estampa. Ó. Ele tá por R$35,00, tamanho Queen. Vem três peças. Aí tem aqui, ó. Deixa eu ver se esse é o Queen também. É casal Queen que eles falam, né? Ó. Ó. Muito lindo. Por R$35,00. Também vai ter lençol casal. Por R$30,00. Só casal. Ó. Ai, tá muito bonita essa estampa, ó. É aqui na Tamires, em Chovais. Preparar já pro inverno? Isso mesmo. Se prepare pro inverno. E é aqui na Tamires, em Chovais, que você vai encontrar essas mantas maravilhosas que é com xepa. Isso mesmo. vai ser mantas que vai ser mostrada em vídeo longo lá no meu canal, tá? Então, aqui eu tô mostrando só uma sã que é a coisa mais linda. Isso aqui vende o ano inteiro, tá? E ele tá custando... Ele no varejo, ele tá custando R$110,00 e no atacado R$90,00. Então, se você falar que veio do meu canal Vlogueira do Lar, você leva uma peça no preço de atacado. Esse é o seu cupom de desconto falando que veio da Vlogueira do Lar. Tá bom? Você vai me ajudar, tá? Eles reconheceram a venda. Tá aí? Eu vou deixar anotadinho pra você o telefone da loja que tem um catálogo maravilhoso lá pra você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois comigo estás. A sua vara e seu cajado me dão segurança. Prepare-se uma mesa aos olhos dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a felicidade vão me acompanhar todos os dias de minha vida. E na casa do Senhor habitarei por muitíssimos anos. Amém! Essa é a oração que eu faço todos os dias para o meu lar e pelas lojas que me abençoam. Sempre, sempre, sempre obrigado, Senhor. Obrigado pelas pessoas que estão aqui conosco. Amo vocês em Cristo Jesus. Amo vocês! Amo vocês! Obrigado.